Você que tá querendo dinheiro fácil e rápido Jogou no vídeo certo, tá vendo meu saldo aí em cima? Mais de 1900 reais, fora o saque que eu já fiz Eu já ganhei mais de 3 mil aqui nesse aplicativo Assistindo o vídeo e convidando amigos, tá? Vocês vão baixar o Kawai Vocês vão aí, ó, digite o código de convite Para ganhar um real Vocês vão colocar esse código aí, Kawai957771453 Isso bem, vocês vão tá ganhando Um real e oitenta Tem que se registrar no aplicativo Tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez Rapaz, tô trazendo esse jogo sensacional aqui de sobrevivência Lançou há pouco tempo, tá? E eu vou tá deixando o primeiro link na descrição Pra vocês correrem lá e baixar Porque o jogo tá topzera demais Pra quem já jogou Frostborn Quem jogou Grim Soul Ele é na mesma pegada Tem magias, tem top Olha essa roladinha aqui, galera Olha essa roladinha Sensacional E você tem vários meios de... Assim, na hora que você vai criar seu personagem ali Tem várias categorias, tá, galera? Tem categoria monstro lá Tem categoria humano Beleza? Você pode escolher masculino ou feminino Eu escolhi a feminina aqui, ó Cara, roladinha top A mecânica do jogo é sensacional, cara Sensacional mesmo Parece que é uma mistura de Last Day Grim Soul e Frostborn, tá, rapaziada? Aqui tem um baúzinho aqui em cima Que a gente coletar, tá? Pra gente poder coletar aqui as paradas aqui Ó, aqui tem a parte da engrenagem aqui O jogo é bem simples aqui na parte da engrenagem Eu tirei a música, ó Tem a musicazinha aqui Eu tirei ela porque, pô, fica incomodando Eu coloquei em 60 FPS, tá, rapaziada? E deixei o som do jogo, beleza? Aí aqui, ó Tem a parte que você vai upando, tá, rapaziada? Você vai upando O... Acho que a categoria aqui, ó, galera Tá vendo aqui, ó Tem... Tem estamina Tem... Magia Vamos parquear magia aqui, ó Ah, não tem pra upar, né, galera? Ó Ó, opa Agora sim, garota Agora sim Deu pra dar aquela upadinha aqui, ó Jogamos pro nível 3 Show de bola A gente gasta aquelas paradinhas ali em cima, tá, galera? Gasta aquelas paradinhas ali em cima ali, ó Que eu não sei qual é o nome Beleza? Aí aqui tem a parte das emissões, tá, rapaziada? Aqui tem as partes das emissões aqui, ó Desativa, ativa Aqui tem um livrinho aqui Beleza? Vocês vão mexendo aqui, cara Que não é difícil É muito simples Muito fácil, tá? Beleza? Vai voltando aqui, ó Tem várias opçõezinhas Aqui tem a parte da comida Ali em cima tem o mapa Aqui você conecta com o seu Facebook Conecta com o seu Discord E você ganha mais coisas, tá, rapaziada? A parte do craftzinho aqui, ó Nada mudou É muito parecido, tá? Você tem que construir as paradinhas aqui, ó Olha o arsenal que tem aqui Essa parada aqui é meio que medieval, né, cara? Tá puxando mais Ó Tem umas paradas de magia aqui, ó, galera Tá puxando mais pro lado do Frostborn, beleza? E a pegada é top, galera A pegada é top É meio macabrinho, entendeu? Aqui tem Aí a parada pra você construir De boa Tem cama, galera Tem um montão de coisa aqui no jogo Que o jogo é da hora mesmo Tem isso aqui, rapaziada Que você tem que consertar, tá, rapaziada? Você precisa desses itens aqui pra consertar Beleza? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um tour aqui, ó Aí aqui tem nosso baúzinho aqui, ó Vamos jogar tudo pra lá, galera Vamos jogar tudo pra lá Vamos pegar só a machadinha, tá? Vamos pegar só a machadinha E vamos invadir alguma paradinha aqui, tá, galera? Vamos invadir alguma paradinha aqui Aí aqui tem uma bancadinha, galera Tem uma bancadinha pra você fazer Fazer as paradas Tá vendo aí, ó? Madeira Você faz aquela tábuazinha ali, tá? O jogo, pra quem gosta de jogo de sobrevivência Esse jogo aqui é o ideal Vamos ver um mapa aqui Que contém um mapa aqui De diferente aqui, tá, rapaziada? Vamos ver se aparece algum evento topzinho aí pra gente aqui, ó Tá vendo aí, ó? Tem, ó Vamos ver se aparece a categoria aqui, ó Não aparece a categoria Que é uma arena, tá, rapaziada? Não verifiquei se o jogo é PvP É... Multiplayer Não verifiquei Tem um mapa O jogo é novo, tá, rapaziada? O jogo é novo Tem muita coisa ainda pra abrir no jogo Ó Vamos dando uma olhada aqui, ó Ó Tem mais coisa pra cá, ó Tá vendo? Eu acho que aqui Ah, aparecem as caveirinhas ali em cima, né? As carinhas ali em cima, né? Caveira, né? Aparecem as carinhas ali em cima lá Tá vendo? Agora eu vi, hein? Agora eu vi a dificuldade ali na parada, tá? Agora eu vi a dificuldade ali na parada ali Aqui não tem Aqui tem uma caveirinha aqui, ó, galera Ó Tem uma caveirinha ali Beleza? Aqui também tem uma caveirinha Tá maneiro Aqui o que, galera? Aqui É... Vitnova, galera Vitnova Vamos dar um pulinho aqui pra gente poder ver o que tem aqui, galera Vamos dar um pulinho aqui e a gente vai ver o que tem aqui, ó Na mecânica de energia Não mudou nada, tá, galera? É a mesma coisa Então Vocês que estão procurando um jogo Um jogo diferente aí pra poder estar se divertindo Esse jogo aqui é muito bolado Você vai ver a mecânica quando eu chegar aqui No setor de... Ah, aqui deve ser tipo um mercado, né, galera? Deve ser tipo um mercado Isso mesmo, tá? Deve ser tipo um mercado aqui, ó Beleza? Vamos passando aqui, ó Tem uma outra paradinha aqui, ó Opa, rapaz Vamos ver aqui, galera, ó Passa aqui Bolado, hein, galera? Bolado, hein? Beleza É tipo uma vilazinha Um vilarejozinho Um mercadinho, tá? Ó Mandando falar com o candango ali Beleza Para estar em inglês aqui A gente Buga, né, galera? A gente buga aqui em inglês aqui Vamos lá Passa aqui Show Volta Opa Beleza Voltar O que a gente vai fazer aqui, galera? Um vilarejozinho, ó Topzera ali Grandinho, hein, galera? Grandinho, hein? Entendeu? Grande aqui, ó Tem um treinamento de treinamento aqui Tem mais um candango ali, ó Já Só de chegar nele ali Já Já começou a falar, tá, rapaziada? Vamos agora Numa floresta dessa daqui Para a gente ver Como é que funciona, tá, rapaziada? Como é que funciona Quando você coloca no Opa Cadê? Pra cá Agora eu me perdi, hein, galera? Ah, não Tem várias saídas, tá? Tem várias saídas Quando você Lá também tem o modo de craft lá, rapaziada Que É direto Cadê? Deixa eu ver aqui Vamos nessa daqui, ó Vamos nessa daqui Que é direto Olha lá, maneiro o bonequinho correndo, cara Muito top, cara Muito top mesmo Lá tem Quando você vai clicar Para construir alguma coisa Ele já puxa automático, tá, galera? Já puxa automático do armazém, beleza? Ó Tô deixando no automático aqui Para vocês terem uma ideia De como realmente funciona Ele vai jogar sozinho aqui, hein, galera? Vai jogar sozinho aqui, ó Vai pegar, ó Vem geral, ó Vem todo mundo junto Olha o sistema de ataque dela Olha isso Tá doido, moleque? Olha como é que ela Destrói geral Tá? Tá surreal, mano Tá surreal, ó Beleza É o que? Ela tá ferida? Tá ferida, galera Tá ferida, ó Tá ferida, ó Tá ferida, e agora? O que a gente faz? Vamos morrer, galera Vamos morrer Mete o pé O que aconteceu com ela? O que aconteceu? Sai, sai do mapa Será que ela tá... Ah, acho que ela tá querendo vomitar Vamos sair do mapa aqui Rapaziada Deu uma parada doida aqui, cara Deu uma parada doida aqui Vamos sair do mapa aqui Pra gente ver Vamos ver aqui na nossa mochila aqui Se a gente comendo alguma coisa aqui, ó Rapaz, olha ela Verredinha, galera, ó Doideira, mano Doideira Come aqui as paradas aqui Beleza Não sei se foi essa frutinha que eu comi Que abacalhou o plantão, né Rapaziada Deixou... Meio que ela tá querendo vomitar A parada desse tipo assim, ó Continua Continua Por que que ela continuou assim? Cadê? Deixa eu ver se tem... Ah, aqui, ó Ah, cara Que nojento, mano Que nojento, rapaz Tá doido Ó, 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 ó Ó, ó Ih, rapaz Eu troquei... Eu perdi a arma? Eu perdi a arma, galera Eu perdi a arma Beleza, show Ó Boa Rebenta ele, galera Rebenta ele aí, ó Sapeca, ia, ia Rapaz, eu perdi a arma Foi isso mesmo, hein, galera Foi isso mesmo Mas vocês viram aí Como é que funciona o jogo? Vamos lá, vamos lá Pega aqui, ó Show Tá aí E vem um monte de uma vez, galera E vem um monte de uma vez, ó É ele que fica vomitando na gente É ele que é o pilantra, rapaziada Ele fica vomitando na gente E contamina a gente, cara É isso mesmo, tá? Pega aí, tuba Pega aí, ó Boa Isso, garoto Isso aí, ó Vamos ver se a gente consegue comer esse cogumelozinho aqui, ó Pra encher nossa vida um pouquinho Tem um bicho caído aqui, ó Vamos pegar aqui Com a mãozinha ali você pega Dá pra pegar automático, tá, rapaziada? E aqui, ó Ó, tem um candango aqui Tá com uma arma aqui no chão, hein A gente vai pegar uma arma aqui, ó Vamos ver Vamos ver Não pega uma arma nenhuma, tá, galera? Pegou uma arma nenhuma aqui, ó Eu pensei que havia uma arma, tá, rapaziada? O joguinho tá top Vira demais, joguinho tá da hora, tá? Muito top Muito sensacional, tá? Vou deixar o link na descrição aí Não se esquece, ó Vontade de vomitar, ó De novo, ó Que bagulho nojento da porra, mano Ela já é estranha Que ela é verde, né, galera? Já é estranha que ela é verde Aqui tem um quê? Aqui tem uma paradinha Que pra poder pegar aqui, ó Beleza, tá maneiro Ah, não Aqui é... Ah, tá Aqui é tipo um porão, tá, galera? Aqui é tipo um porão, ó Ih, opa Tá doido? Beleza Pega geral, pega geral, tuba Pega geral Isso aí, ó Tem várias coisas aqui no jogo aqui, ó Ah, saí Eu saí, entrei e saí do jogo aqui Tá, rapaziada? Então é isso daí, galera Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse joguinho aqui, ó Vocês deixam nos comentários Porque o jogo é topdeira demais Valeu? Tomo junto aí Um abração Fui